Mas como podemos ter certeza de que eles estão falando a verdade? A fama do nosso povo já está correndo toda a Canaã e ultrapassando suas fronteiras. Disso eu não tenho dúvida. Mas isso não significa que eles tenham vindo até nós com boas intenções. Não há como ter certeza, Caleb. Para mim, eles parecem inofensivos. Eu acho que um povo pobre que peregrinou muito tempo pelo deserto para se unir a nós merece um voto de confiança. E é só isso que pedimos. Uma chance para confirmar nossas boas intenções. Para provar a admiração que sentimos pelo seu povo. Seremos para sempre gratos se nos acolherem. Muito bem, temos que tomar uma decisão. Quem é favorável a que recebamos o grupo de Zarek em julgão? Muito bem, Zarek. Vocês acabam de ganhar a chance que nos pediram. Israel vai recebê-los. Então vocês juram que nos acolherão entre vocês que preservarão as nossas vidas? O que me dizem? Sim. Sim, Joram. Sim, Joram. Sim, sim. Pois então está tudo. Mas nós também esperamos o mesmo de vocês. Que estejam sempre prontos a defender julgal dos inimigos cananeus e estejam sempre ao nosso lado. É claro que sim. E eu agradeço a cada um de vocês por sua grande generosidade. Já considero a vocês, hebreus, como meus irmãos.